Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você sabia que pode ganhar 100% e às vezes mais de 100% no Tesouro Direto com a marcação mercado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual é o prazo médio que você deveria aguardar para ter esse resultado excelente? Vininvest, o canal que investe em você com vídeos diários e respondendo todas as dúvidas. Se você duvida, inscreva-se e coloque a sua dúvida nos comentários. Vamos lá, lucro de mais de 100%, em quanto tempo isso seria possível? Nós vamos analisar aqui dois principais títulos. O primeiro é o IPCA 2035. Vamos começar analisando as taxas, porque você investidor precisa sempre dar uma olhadinha para elas, principalmente se tem interesse em vendê-la num curto prazo. Essa aí é a variação das taxas do gráfico do Tesouro Direto desde que ele foi lançado. O que eu quero chamar a sua situação. Vamos lá, vamos supor que você, investidor, decidiu investir esse título no lançamento dele. Veja, tivemos taxas acima de 5,5%. Mas eu estou chamando a sua atenção para pegar aí uma taxa média de 5,5%. Essa taxa supostamente aconteceu em 2017. E você venderia esse título em 2019. Por quanto? Por 3,5%. Veja que a taxa ficou abaixo de 3%. Então eu não estou pegando nem a taxa mais alta e nem a taxa mais baixa para não enganar você, investidor. O que eu quero chamar a sua atenção é para esse prazo. Início de 2017, final de 2019, deu praticamente aí 3 anos. Esse período, se você tivesse comprado essa taxa em 5,5%, teria tido um prazo e um lucro excelente que eu vou te mostrar. Vini, por que você não pegou esse período do meio do gráfico aí, em que tivemos aquele problema de crise lá em 2020? Por que eu não peguei esse prazo? Porque foi uma alta, primeiro, excepcional, que não costuma acontecer sempre por um fator externo imprevisível. Então eu não peguei isso somente por essa razão. Mas eu vou trazer um caso que vai explicar um pouco melhor para você entender. O que importa agora é, olha esse prazo. Sabendo comprar com uma taxa boa e sabendo o momento de vender, em média, 3 anos no IPCA 2045. Mas eu resolvi olhar títulos com prazos maiores. Por quê? Para que você não fique preso somente a um título que tem apenas 7 anos. Então eu trago para você o IPCA 2035. Ele foi lançado em 2010. Nós estamos em 2024. Então estamos falando aí de mais de 14 anos para você entender. É o mesmo gráfico. É o gráfico de taxas. Só que alguns movimentos chamam a atenção. Primeiro, também se você tivesse comprado lá em 2010, a taxa, eu estou colocando 6,2. Mas ela passou de 6,5. E, novamente, não estou pegando a taxa mais alta. A taxa mais baixa nesse ciclo ficou abaixo de 4%. Eu estou colocando 4,2%. Esse período foi de início de 2010 a final de 2012. Novamente, aproximadamente 3 anos para você entender. Eu acho que você já está compreendendo aonde é que eu quero chegar. Parece que esse prazo é um prazo bem razoável. Veja que nós tivemos um outro movimento. Início de 2014, a taxa chegou acima de 7%. Depois, em 2015 e 2016, chegou quase a 8%. Novamente, estou pegando essa taxa de 7% para não me basear nas taxas maiores. Então, 7% em 2014. E a taxa que eu estou considerando aqui, para o período, uma taxa de 5% em 2018. Veja o estresse que foi naquele período de 2014 a 2016. Uma taxa de 5%. Seria uma taxa boa para ganho, para venda na marcação a mercado. Nesse caso, o prazo foi maior, de 4 anos. Início de 2014 até início de 2018. Vai anotando. Até agora eu te mostrei um prazo de 3 anos, agora um de 3 anos do IPCA 2035 e um de 4 anos. Só que teve prazo menor. E você precisa saber. Veja que de meio de 2018 a final de 2019, nós tivemos também oportunidade. Ou seja, alguém que resolveu comprar aí com essa taxa aproximada de 5,9% e decidiu vendê-lo ali próximo dos 3% em 2019. E eu lembro, essa taxa ficou abaixo de 3%. Teve aí uma grande oportunidade para marcação a mercado, num prazo de aproximadamente um ano e meio. Em outras palavras, aonde é que eu quero chegar com você? Parece que esse prazo de 3 anos é um prazo bem razoável que eu venho falando pra você aqui no Tesouro Direto. Só que você me pergunta, Vini, mas qual foi o lucro? Eu vi o prazo. Um foi 3 anos, o outro foi 3 anos, depois 4 e um ano e meio. Então agora, vamos pra análise do lucro. E o lucro, você tem que comparar o preço. Só que antes, dá aí um super like pra nos ajudar aqui no canal e podermos divulgar os nossos vídeos. Aliás, eu quero te dizer que se você não sabe, nós estamos na Semana do Consumidor. E eu preciso te dizer, se você realmente quer aprender na marcação a mercado, olha, você não pode perder 25% de desconto no lucro máximo na renda fixa. O nosso curso de renda fixa, que eu explico em detalhes. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI e CRA, www.virainveste.com.br Lucro máximo na renda fixa. Você vai clicar nesse banner e ter acesso à página do curso. Se você realmente se interessar por um curso vitalício, com uma mentoria e um detalhe, painel do Tesouro Direto gratuitamente. É isso mesmo. Você vai clicar aqui, ó. Clique em entrar agora. Quero entrar agora. E vai colocar esse cupom, VINI25. Ele vai sair com um desconto de R$200,00 pra você. E você vai pagar aqui somente R$567,00. Volto a dizer, Semana do Consumidor. Pra que você aproveite, eu mantive esse desconto pra você entender. Mas vamos voltar, então, pra você compreender a parte final do lucro. Tá aqui pra você a análise do preço do Tesouro Direto. Esse gráfico é disponibilizado pelo Tesouro Direto. E o que você vê aqui? Veja que aquela compra que nós fizemos lá no início de 2017, simulando, foi por R$702,00. E você teria aí um valor a segurar até 2019. Houve um equívoco, é 2019. Por R$1.400,00. Um lucro de quase 100%. Vou repetir. Quase 100% em aproximadamente 3 anos. Só que como o Tesouro Direto não são só flores, quem andou comprando nesse topo aí de aproximadamente R$1.400,00, sem olhar a taxa, está no prejuízo até hoje. Imagina você que comprou R$1.400,00, R$1.500,00, próximo de R$1.600,00. Desde 2019, você está no prejuízo. Quase 5 anos aguardando um lucrinho. É por isso que você tem que saber comprar e tem que saber o momento de vender. Quando nós olhamos para o IPCA 2035, o cenário é o mesmo. Olha aí. Início de 2010 para final de 2012. Foi a nossa simulação. O preço saiu de R$426,00 para R$920,00. Um lucro de 116%. Também nesse prazo de 3 anos. Lembrando, esse aqui é o gráfico de preço do IPCA 2035. A segunda situação que eu trouxe para você. Comprando lá em 2014 e vendendo no início de 2018. Aquele prazo aproximado de 4 anos. O preço saiu de R$600,00 para R$1.250,00. Novamente, mais de 100% de lucro. É isso que eu estou te mostrando. Esse prazo de 3 anos, no máximo 4 anos, costuma dar bastante resultado para quem quer comprar. E o último que eu trouxe para você, para não fugir da raia. Quem comprou em meio de 2018 e vendeu no final de 2019, saiu do preço de R$1.250,00 para R$1.950,00. 56% de lucro. Aí alguém vai dizer, Vini, mas foi muito abaixo do anterior. E eu vou concordar, só que foi um lucro muito mais alto em apenas um ano e meio. 56% em um ano e meio. Nos outros, você precisou esperar de 3 até 4 anos. Mas veja que em todos esses períodos, oportunidades apareceram. Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Presta atenção. Você tem aí uma possibilidade de um lucro potencial. Uma marcação a mercado com ganhos acima de 100%. Mas detalhe, há situação de prejuízo. Se você não entende de taxas, não sabe quando comprar e muito menos quando vender. Fica seguindo dica e não entende análise. Outra questão, a expectativa de prazo. Por que a expectativa? Você viu que eu trouxe dados. De 3, no máximo 4 anos. Mas pode ser que o mercado mude. Aliás, quando eu dividi, deu exatamente 2 anos e 10 meses e meio. Nem 3 anos chegou para alcançarmos essas 4 situações que eu te mostrei. Então, a possibilidade é real. Só não há 100% de certeza. Lucro na marcação a mercado depende, então, de uma compra e de um resgate com taxas interessantes. Para compra, a taxa tem que estar no alto. Para resgate, a taxa tem que ser baixa. E você precisa aguardar um periodozinho aí mínimo. Por isso que eu bato sempre na técnica que em menos de 3 anos não é interessante. Mas eu mesmo mostrei que há situações, sim, que você pode ganhar. É uma exceção. E volto a dizer, lucro máximo na renda fixa está aqui para que você aprenda a investir. Aqui, viniinvest. www.vininvest.com.br 25% de desconto caso você queira fazer parte, conhecer os detalhes. Curso vitalício, mentoria, todas as planilhas liberadas para você. E aqui, todas as vantagens. Atualização gratuito. A comunidade e o principal, que é o painel do Tesouro Direto vitalício, com as melhores taxas e os melhores preços. Eu vou ficando por aqui. A Semana do Consumidor já começou. Se você realmente quer aprender, eu te convido a entrar e utilizar esse cupom VINI25 para você ter esse desconto de 25%. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que aproveitem a Semana do Consumidor. Um abraço e até o próximo vídeo.